Música O equipamento protege todo o corpo do militar. O traje anti-tumulto, também conhecido como roupa do Batman, evita que o policial fique ferido ao ser atingido por pedras ou perfurado por objetos pontiagudos. O capacete balístico, o escudo e o bastão também compõem o traje. Para finalizar toda a proteção, o militar utiliza essa máscara contra agentes químicos, a mesma utilizada pelas forças norte-americanas. As novidades chegaram ao Espírito Santo para que os policiais possam estar ainda mais preparados em caso de manifestação. O ano da Copa promete ser marcado por protestos. Apesar de não haver jogos no Espírito Santo, as seleções de Camarões e Austrália vão treinar no Estado. É uma tarefa complicada, tem todo um protocolo da FIFA que deve ser seguido e a Polícia Militar vai se esforçar, como sempre, para desempenhar o melhor trabalho, tanto para as delegações como para a população capixada. E você pensa que ficar equipado assim é fácil? Nada disso. Ele é um equipamento pesado, ele exige muito treinamento físico e psicológico para o policial militar também suportar por horas a fadiga do processo de manifestação. E a gente tem treinado os nossos policiais. E para você ter ideia, com o capacete, com o escudo e com toda essa vestimenta, nós chegamos a 25 quilos. Bom, o Tenente Coronel Ramalho me fez o desafio de provar a roupa. Eu vou até onde eu consegui, porque a roupa não é leve não. Então, agora o senhor assume e deixa comigo. Tá bom, Tainá. Vamos lá. E você está colocando a parte, então, do tórax e a proteção de ombro e braço. O material, como nós falamos, então, ele não é balístico, né? Ele é só contra objetos perfurantes e contundentes. Aqui está tudo tranquilo. Então, vamos colocar um pouquinho mais de peso nesse negócio, que está muito fácil até agora. Por favor, capacete balístico. Pesou um pouquinho mais? Então, vamos botar mais um pouquinho de peso aí. Agora o nosso escudo balístico, por favor, só para você sentir o peso. É isso aí. E aí? Bastante pesado, tá? É um equipamento de suma importância e traz a dignidade para o Serviço Policial Militar. É um equipamento de suma importância e traz a dignidade para o Serviço Policial Militar.